Se você pega, assim, técnicas de venda e persuasão, tem uma das técnicas que você leva a pessoa com a qual você quer fazer uma abordagem, uma reunião, para o ambiente que ela mais gosta. Porque ela vai estar com a guarda baixa, então, no ambiente que ela gosta, ela vai estar mais à vontade, ela vai estar mais confortável. Muito provavelmente, ela vai receber melhor, né? Aquela informação, é... Enfim, tem todo um contexto ali favorável. Então, se você quer fazer isso com a sua parceira, com o seu parceiro, qual é o ambiente que vocês dois gostem para sair um pouquinho, sabe? Às vezes, a casa já chegou no fim do dia, está aquela louça ali na pia, está aquela bagunça, a criança, não sei o quê, sabe? Será que é esse o ambiente? Será que vocês podem caminhar juntos no parque ou na praia, tomar uma água de coco meia hora? E ter essa conversa num ambiente neutro e mais favorável, porque muda o resultado. Então, eu levo isso muito o que eu ouvi uma vez num treinamento, de ter o ambiente de fazer certas abordagens, ter o momento e já ter o combinado. Poxa, vamos sair para a gente falar sobre a gente? E daí você deixa claro, né? Às vezes, uma pessoa já fala, meu, mas vem uma DR, o que está acontecendo? Não, é para a gente poder continuar sonhando juntos, melhorar nossos laços, nosso relacionamento. Vamos transformar isso num ritual a cada três meses ou mensalmente, duas vezes por ano? Cria um ritual sobre isso. Essa conexão é importantíssima. E aí, às vezes, a gente vai se desconectando da pessoa que está ali debaixo do mesmo teto por falta de momentos de troca, de balanço, de planos, de pensar em sonhos juntos. E eu já fiz isso nesse relacionamento, porque eu estou há 13 anos. Mas a gente está consertando e está sendo muito legal, a gente está valendo muito a pena. E aí, às vezes, a gente vai se desconectando da pessoa que está ali debaixo do mesmo teto. E aí, às vezes, a gente vai se desconectando da pessoa que está ali debaixo do mesmo teto.